A sessão solene de transmissão de cargos foi comandada pelo então presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Itanei Francisco Campos. O novo presidente, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, e o vice, desembargador Ivo Fávaro, assumem os cargos em ano eleitoral. Um dos desafios é combater o uso da inteligência artificial por criminosos e usá-la a favor dos eleitores. Essa é uma preocupação, é uma realidade, o dinamismo dos empreendimentos tecnológicos levam a certas ocorrências, mas o tribunal está preparado e se preparando para enfrentar esses momentos, que são momentos significativos, é a realidade da disputa virtual. E vamos implantar, aliás, isso já está no projeto que vou anunciar, a inteligência artificial. Se nós temos, de um lado, aqueles que utilizam a inteligência artificial para mal feitos, vamos utilizá-las para bem feitos. O novo presidente fez um alerta sobre o prazo final para a regularização da transferência do local de voto e pagamento de multas, que é agora, dia 8 de maio. Ele também falou sobre a importância de garantir a presença da mulher na política e de aumentar a segurança dos eleitores nos locais de votação. Nas eleições deste ano, a justiça eleitoral, em todos os municípios, contará com o maior contingente de policiais já visto na história de Goiás. É uma disposição do governador em colaborar, e efetivamente o faz, e do comando geral da Polícia Militar. Vale dizer que já há o indicativo de que serão quase 4 mil homens.